No vídeo de hoje eu trago uma grata surpresa de uma das linhas de perfume que eu mais amo nessa vida. Tenho todos os perfumes dessa linha e agora chegou esse lançamento para coroar a minha coleção linda, maravilhosa, que eu amo tanto. Então, antes de tudo, não esqueça de gravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, o perfume de hoje foi lançado em 2019, porém somente agora, em 2022, eu pude tê-lo na minha coleção, graças a Tati. Isso mesmo, a Tati, que é a pessoinha maravilhosa que me atende muitíssimo bem e que mora no Canadá. Então, ela conseguiu o produto e me enviou. Olha que maravilha! Então, tem certos perfumes que eu não consigo aqui no Brasil. Então, eu entro em contato com a Tati, ela pesquisa os valores, ela me manda e eu vejo se vale, se não vale a pena. E aí, o que vale a pena, eu encomendo com ela. Então, se caso você aí do outro lado deseje ter esse ou um outro perfume, que de repente você já não encontra com facilidade aqui no Brasil, ou até se encontra, está muito caro, eu vou deixar o zap da Tati aqui embaixo. Gente, entra em contato com ela, os produtos são originais, vem tudo lá de fora e chega direitinho aí na casinha de vocês, como chega na minha. Bom, então vamos lá, porque a dica de hoje é de um perfume que foi lançado em 2019 e entre as suas notas ele tem, na saída, framboesa e pimenta rosa. No coração, ele tem lírio do vale, ele tem flor de laranjeira, jasmin e ele é maravilhosamente delicioso com a nota de rosas. E no fundo, ele tem vetiver, ele tem almíscar, ele tem patchouli e ele tem baunilha. E hoje quem está na Berlinda é a dona Elizabeth Taylor com o último lançamento, White Diamonds & Rouge. Nessa embalagem vermelha, fosca, maravilhosa, a cara da riqueza. Não é um perfume caro, muita gente pergunta, Tati, quanto é, gente? Não é caro, não é caro. Custa mais ou menos o que está custando um Lili do Boticário de 75ml, tá? Esse perfume é um Eau de Toilette de 100ml. Deixa eu mostrar o frasco que é a cara da riqueza. Gente, olhem o frasco desse perfume. Lindíssimo. E o que falar de White Diamonds & Rouge? Pura e simplesmente, é o mais moderno da linha toda. Porque essa linha White Diamonds da Elizabeth Taylor é composta praticamente de florais. E todos são florais brancos. E ela sempre utiliza a nota de gardenha em praticamente todos os perfumes da linha. Só que, nesse caso, veio um ar mais moderno. Para aquelas pessoas que, de repente, não curtem muito um classicão floral branco intenso, esse daqui veio, né, para dividir águas. Já que é um frutal delicioso de muitas rosas com framboesa. Quando eu falo um frutal maravilhoso, é porque esse lado da framboesa se destaca muito. Só que vem acompanhado do buquê de rosas. Então, é um entrelace de muitas rosas com framboesa. Então, se você gosta dessas notas, você vai amar White Diamonds & Rouge de Elizabeth Taylor. Porém, ele tem uma certa doçura sem ser gourmet. A doçura é por conta desse lado frutal, por conta dessa framboesa que traz um adocicado frutal entrelaçado com um buquê de rosas maravilhosos. O tempo dele de fixação na minha pele, gente, foi mais ou menos em torno de sete a oito horas, com projeção de mais de uma hora. Então, White Diamonds & Rouge, perfume de Elizabeth Taylor. Último lançamento da linha. White Diamonds é um floral frutal levemente adocicado para você arrasar. Perfume incrível de dona Elizabeth Taylor, que eu consegui através da Tati. Então, eu vou deixar o zap dela aqui embaixo. Entra em contato com ela. Façam orçamentos, porque, gente, vale super a pena. Chega tudo bonitinho, embaladinho, tudo original, do jeitinho que a gente ama. E vem direto da fonte. Né, meu povo? Então, é isso. Mais uma super dica para você que ama perfumes assim como eu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.